Arte somar Antes de mais nada, boa tarde, muito obrigado por sua atenção, por disponibilizar seu tempo conosco aqui para essa conversa. Para mim é um imenso prazer, uma honra poder conversar e compartilhar um pouco do seu percurso conosco. Nosso convidado de hoje é Jorge Antônio, maestro, compositor, escritor, artista plástico, ativista político-cultural, pesquisador, professor, que nasceu no Rio de Janeiro. Conhecido como um dos pioneiros da música eletrônica no Brasil, sua obra abrange uma vasta gama de estilos e experimentações que misturam elementos da música concreta, eletroacústica, eletrônica e até mesmo referências culturais e políticas. Antônio também tem uma forte atuação como ativista político-cultural, como defensor da liberdade de expressão e dos direitos humanos, algo que muitas vezes se reflete em suas composições. Muito obrigado por participar conosco e partilhar um pouco dos seus interesses e percurso com a nossa audiência, maestro. É um prazer para mim. Sabe-se que você tem uma sólida formação. Além de ter estudado física, filosofia, artes plásticas, estudou violino, composição e regência, realizou pós-graduações em composição no Instituto Torquato de Tela em Buenos Aires, na Universidade de Utrecht, na Holanda, e participou do grupo de recherche musical de Nortoff, na França, cidade em que fez doutorado em estética musical na Universidade de Paris, hoje. Então nos conte um pouco sobre como a música se revelou para você, qual o papel do estudo formal e como surge o interesse pela música eletrônica. Bom, a minha aproximação à música se deu na infância, né? Ou melhor, a música se aproximou a mim, porque apesar de meus pais não terem sido músicos, meu pai era um grande admirador da música clássica, da música erudita, e tinha uma discoteca muito rica, né? Então, desde criança, eu estava acostumado a ouvir música erudita, né? E quando criança, lá pelos meus 9, 10, 11 anos, eu ouvia uma música para violino que me chamou muito a atenção e que me emocionava muito. Até hoje eu não sei explicar por quê. Que era a Exárea Ciganda, de Pablo Sarazá, o espanhol. E a partir dali eu comecei a querer estudar violino. Eu pedia para meu pai, para minha mãe, comprarem um violino, me inscreverem em um curso de música. Mas era uma família pobre, né? Meu pai era... Minha mãe era da casa, né? Era doméstica. E meu pai era um pintor acadêmico e antiquário. Ele trabalhava numa loja muito famosa na época, que era a loja do Aladeu Sampaio, que ficava ali na Praia do Flamengo, número 1, logo no início. Um dia lá, bem mais adiante, lá quando eu já tinha 13, 14 anos, meu pai conseguia um violino. Com uma troca. Ele trocou com alguém, alguma viúva, né? Um lampião antigo por um violino. E o mais impressionante é que, mais adiante, eu via descobrir que era um violino raríssimo, de autor italiano, um Madini, de 1700 e pouco. Quase da época lá, dos grandes luthiers italianos. quem constatou isso, verificou, foi o luthier Luciano Rolas, que trabalhava na escola de música, ali na Rua do Passeio. E esse violino está com o meu filho, até hoje. Mas o próprio Luciano falou que de Madini, original, só tinha um fundo com selo e algumas partes das ilhargas. O tambo não era autêntico, não era original. Então, era um Madini, mas reformado. Foi bem, então comecei ali, no curso de música que tinha ali na Avenida Marise Barros, o curso de música Santa Cecília, comecei a estudar violino. Tarde, com 13, 14 anos, 15 anos, por aí. Então, mais tarde, é que eu ingressei na escola de música. Foi em 1958 que eu ingressei na escola de música, não no curso superior. Havia, antes, um curso preparatório, ministrado gratuitamente na própria escola. E eu fui para a classe do professor Carlos de Almeida. Comecei a estudar violino e logo assim, no primeiro ano de estudo de violino, eu comecei a compor. Compor peças para violino solo e experimentando, compor peças para violino e piano. Eu estou falando de 1958, 59, 60. Só em 64 é que eu vinha ingressando o curso superior da escola de música. De 58 até 62, 63, era o curso preparatório. Eu costumava, desde jovem, frequentar o teatro municipal. O meu pai, sendo antiquário, emprestava muitos móveis e objetos de cena para a companhia Tônia, Tchai Liotran, de teatro, e também para o teatro municipal, para as óperas. Sempre tinha ingressos gratuitos, então, eu era um habituê, eu e meu pai, das óperas e dos espetáculos do teatro municipal, do Rio. E eu era frequentador assíduo dos chamados concertos para a juventude, que eram organizados pelo Elenado de Carvalho, naqueles anos, nos anos 60. Quando chegou em 1961, setembro de 1961, eu assisti no teatro municipal, num concerto para a juventude, domingo, 10 horas da manhã, um concerto inédito no Brasil, que era um concerto de música eletrônica, organizado pelo Elenado de Carvalho. E foi a primeira vez que eu ouvi música eletrônica. Outra coisa em particular, interessante, é que, nessa época, aos 19 anos de idade, eu já dominava a eletrônica, porque eu tinha feito, aos 16, 17 anos, um curso de radiotécnica. Inclusive, eu já ganhava dinheirinho concertando, rádio, televisão, de amigos, vizinhos, parentes. E eu já tinha ouvido o som eletrônico, porque eu tinha um osciloscópio, e no osciloscópio existe um gerador de onda quadrada, de onda dentro de serra. E, ao assistir a esse concerto, em setembro de 1961, no teatro municipal, eu fiquei fascinado e atraído por essa ideia. Que maravilha, é possível compor música com esse som, com esse tipo de som que eu já conheci. Naquele mesmo ano, naquele final de ano, de 1961, então, comecei a experimentar e compus alguns estudos de música eletrônica usando o material que eu tinha. na época, construí um teremim, usando um esquema, um circuito que eu descobri numa revista de radiotécnica. Então, o meu material de produção sonora era o gerador de onda dentro de serra, o teremim e os sons do piano. As minhas primeiras peças eletroacústicas, a primeira intitulada pequena peça para mim, becuada de harmônicos, depois a valsa sideral e depois outras foram feitas com esse material sonoro, emendando, colando fita, etc. De uma maneira muito artesanal e ingênua, porque só dois, três anos depois de eu ter começado nesse trabalho, é que eu descobri que existia fita colante de emendar fita com fita. Eu, no início, eu usava fita durex comum, então, foi assim que eu comecei. Muito rico. Eu tenho uma curiosidade particular nesse processo seu de formação, quando você passa em Paris pelo grupo de recherche musicale, você travou contato com o Pierre Schaeffer? Sim, sim, sim. Você chegou a trabalhar com ele, a conversa foi boa, como é que foi esse contato? mais ou menos, porque em março de 69 eu saí do Brasil, eu, com intensa militância na política estudantil, cheguei a organizar uma greve estudantil na escola de música, quando eu era presidente do diretório acadêmico, então, quando chegou em 69, quando eu dava aula no Instituto Vila-Lobos, que hoje vem a ser o Departamento de Música, o Instituto Vila-Lobos da Unirio, eu fui demitido do Instituto e comecei a buscar sair do Brasil. Aí se tornou um becário. Exatamente, é. Adotei a profissão de becário, a profissão de bolsista de governo estrangeiro, inclusive naquela época para os bolsistas do governo estrangeiro, o Itamaraty dava uma ajuda mensal de 50 dólares, mas nem isso eu conseguia, nada do governo brasileiro. Então, eu primeiro fui bolsista em Buenos Aires, Instituto do Quartistela, numa bolsa dada pela Olivetti, Argentina, depois na Holanda, governo holandês, depois na França, governo francês. Em Paris, como bolsista do governo francês, fui fazer o curso do GRM, Grupo de Recherche Musicale, e o curso que o Pierre Schaeffer dava no Conservatório Nacional Superior de Música de Paris. E lá, o meu contato com o Pierre Schaeffer não foi lá dos mais cordiais, não. Aliás, para ingressar no curso do GRM, tinha uma prova, porque eles separavam bolsista compositor e bolsista estagiário. Para ser bolsista compositor, tinha que fazer uma prova de ingresso, né? E nessa prova só passaram três, eu, o austríaco Klaus de Nova Zelândia, Denis Mollet. Eu ministrava um curso de música eletrônica, o primeiro curso realizado no Brasil, eu ministrava um curso no Instituto Villaloupe. Então, eu já conhecia bastante toda a história e toda a técnica da música concreta e da música eletrônica. Inclusive, cheguei a traduzir o Traité des Objets Musicaux do Pierre Cheffert para ensinar os meus alunos no Instituto Villaloupe. Então, eu já tinha um domínio e uma visão crítica do próprio Traité do Pierre Cheffert. E, na época, me incomodava muito o fato do Pierre Cheffert chamar de música experimental, inclusive, hoje, ainda, há muita confusão com relação a essa expressão música experimental. E o Cheffert considerava isso uma música que ainda não se sabe se é música, está se experimentando. Música experimental, segundo ele, era isso, uma música em experimento, um experimento musical para ver se realmente depois daria numa música. E eu não pensava assim. Como eu tinha feito o curso de física, bacharelado em física, que eu dominava bastante os métodos científicos, etc. O físico experimental, ao estudar o plano inclinado e a aceleração da gravidade, ele bota uma bolinha no plano inclinado, calcula o tempo em que ela demora, ou seja, é um método que utiliza a experiência, a observação, a repetição, a estatística para chegar a uma verdade científica no final. Então, é assim que eu via a música experimental. Para mim, música experimental é isso, uma música que é feita através da experiência concreta em laboratório e que no final sai música mesmo, não é um experimento para ver se o público vai considerar ou os escritos vão dizer se é música ou não. Não, na primeira aula do conservatório, o chefe já tocou nesse assunto e eu levantei a mão para fazer uma pergunta e colocar a minha moda de pensar e ele não gostou do que eu falei. Eu disse que, para mim, música experimental não é uma tentativa, um experimento cujo final a gente não sabe se é música ou não é. Para mim, música mental é música feita pelo método experimental e que, ao final, sai música. Aconteceu uma coisa interessantíssima que ficou na história lá. Sempre que eu encontro ex-colegas depois de tantos anos, 40, 50 anos, sei lá, eles recordam e riem, etc. comigo, né? Porque o chefe dava aula acompanhado do seu assistente, que era o Michel Chion. E no final da aula, o Michel Chion fez o comunicado seguinte, que a partir da próxima aula, quem quisesse fazer uma pergunta, que fizesse uma pergunta por escrito e que entregasse na mesa e o chefe responderia na aula seguinte. Então, o meu primeiro contato foi esse. mas depois passei a conviver amigavelmente com toda a equipe, com ele, com o Michel Chion, o François Bell. Mas muito curioso, muito interessante, esse primeiro contato, né? Aconteceu uma outra coisa muito engraçada, muito estranha, é que esses três compositores que eu falei, esses três jovens compositores que eu falei, eu, Klausage e o Denis Mollet, começamos a trabalhar bastante, produzir e às vezes apresentar uma peça em concerto e tal. e lá pelas tantas o PSFE baixou uma norma dizendo que todo trabalho realizado por um estudante do GRM era considerado um estudo e não uma obra musical. Quando chegou em 72, eu ganhei um prêmio de composição na Itália, o Prêmio Angélico de Milão, o primeiro prêmio. e a premiação era a edição da obra pela editora Suvini Zerboni. E a partir daí a Suvini Zerboni começou a publicar todas as minhas obras que eu fazia. Várias peças digitadas lá, Quarteiro de Código, Orquestra de Câmara, Coro, Coro e Sonhos Eletrônicos, está tudo lá até hoje. E quando chegou em 72, na Olimpíadas em Munique, a famosa Olimpíada de Munique em 72, o GRM foi convidado para apresentar obras lá num concerto. Havia uma programação cultural paralela. e o GRM, o professor, perguntou quem queria compor alguma obra para Coro, porque ia participar desse concerto, o GRM, o Les 12 Solistes de Coro de Loéteres, os 12 solistas do Coro da Rádio Televisão Francesca. Então, os bolsistas compuseram e foi selecionada uma peça minha e de uma outra bolsista, a Michele Bokanovski, a francesa. E essa peça que se intitula, que eu fiz, intitulada Prudonia para Coro e Ições Eletrônicos foi apresentada lá no concerto, no Jair, nas Olimpíadas. E a Sovini Zerboni se interessou em publicar mas para publicar uma fita para gravar tinha sido feita no GRM, a editora tinha que comprar direito. E assim aconteceu. Aí o GRM aceitou, vendeu. Ou seja, eles que diziam, tinham baixado uma norma, uma norma, uma norma, de que os trabalhos feitos para o estagiário não eram obras musicais de sim estudo, acabaram considerando uma obra musical e vendendo, ganhando dinheiro as minhas custas, vendendo a fita dos direitos para editora Zerboni. Essa peça está gravada em CD. Muito bom, muito rico. Foi um momento muito difícil lá em Munique, aquele período. Foi, foi. Eu queria aproveitar, ao final desse percurso pela Europa, em 73, você volta ao Brasil para trabalhar como docente na Universidade de Brasília, onde você se torna professor titular de composição musical e fica até 2011. Como é que foi voltar para o Brasil em pleno às cinco? Eu voltei em junho de 73, quando o presidente já era o Geisel. Sim. Já havia, o Geisel já começaram um processo de abertura gradual e lenta, como eles diziam. Então, quando eu voltei ao Brasil, para a UNB, eu comecei a, com medo de perder a oportunidade, eu comecei a praticar autocensura. comecei a ter uma participação política e mostrar meu pensamento, etc., de modo bastante cauteloso e comedido. Assim foi. Inclusive, cheguei a fazer autocensura porque, em 75, a editora Manjone, do Rio de Janeiro, quis publicar o primeiro CD de música eletrônica que foi publicado. esse LP, desculpa, esse LP também tem uma história muito interessante porque quem conseguiu que vinil, o primeiro vinil brasileiro de música eletrônica, quem ajudou foi o Francisco Mione porque eu tinha apresentado em 74 um concerto com música eletrônica minha no Salão Leopoldo Miguez, aí no Rio. na Escola de Música. E na plateia estavam vários colegas, amigos e alguns professores. Estava Luiz Heitor Coelho Desvedo e estava o Francisco Mione. O Francisco Mione ficou fascinado pelas minhas peças de funções eletrônicas e foi ele quem recomendou ao Manjone a edição do LP. Esse LP hoje já histórico que logo se esgotou e que teve uma reedição na gravadora Gerson, o mesmo LP. Muito interessante. Eu não sabia que ele tinha sido reeditado. Então, quando o Manjone me pediu as obras eletroacústicas, eu tinha umas obras que no final tinham os trechos da Internacional Comunista e eu cortei isso. Cortei. Na edição da Manjone, esse final com esses sons eletrônicos, as melodias inicial da Internacional, está cortado. Na edição nova da Gerson na Espanha, eu coloquei a versão integral. Que ótimo. E a Gerson, quando divulga o LP para vender, conta essa história. orgulhosa, acho que aqui a versão inteira, a versão integral, sem censura. Sem censura. Eu quero escutá-la ainda. Muito bom, muito curioso. Mas ainda tinha aquele ambiente, porque a Universidade de Brasília, principalmente a Escola de Música, quando foi fundada, ela tinha ali um certo espírito libertário, sabe? Que movia os fundadores ali, Cláudio Santoro, o Emílio Terraza e a própria Stéress Clia, entre muitos. você ainda encontrou esse ambiente ainda ali? Ou ele, depois do AI2, que teve a intervenção na universidade, esse ambiente libertário se dissipou? Como é que foi essa chegada? Ah, sim, era aquela expectativa, né? Inclusive, esse clima de medo reinou até 1985, no final do governo do Figueiredo. Inclusive, vou te contar uma coisa que pouca gente sabe. Essa casa em que eu moro, eu construí em 1985. As bolsas de estudo que eu tinha dos governos estrangeiros eram uma miséria, né? 300 dólares por mês e eu consegui me sustentar no exterior graças aos muitos prêmios de composição que eu ganhava. então, quando eu voltei ao Brasil, eu vim cheio de dólar por causa dos prêmios que eu ganhei e não por causa da bolsa. E eu tinha mulher e filho recém-nascido na Holanda, né? Quando viemos para Brasília, meu primeiro filho que nasceu na Holanda tinha um ano de idade. E quando cheguei aqui em Brasília, a primeira coisa que eu fiz foi usar os dólares para comprar uma loja e um terreno. E só em 85 consegui um bom empréstimo da Caixa Econômica para construir a casa. E olha bem, em 85 quando eu comecei a construir a casa com o arquiteto montando o projeto, etc., eu pedi ao arquiteto para construir um esconderijo subterrâneo embaixo da... na casa com um túnel. Olha, esse é o meu projeto original. 85, porque ainda havia aquele clima de perseguição, de medo, de perseguição à esquerda, né? Mas acabou que era caríssimo para fazer isso, etc., e o arquiteto acabou convencendo e abandonando. convencendo de desistir da ideia. 84 já tinha havido as diretas, né? As indiretas. O movimento das diretas, em que eu fiz a sinfonia das diretas. A própria sinfonia das buzinas foi feita sob um clima de medo e ameaça, né? O secretário de segurança no Instituto Federal tinha ameaçado repressão, mas o movimento popular na rua foi tamanho tão grande que acabou não acontecendo nenhum problema sério, né? No famoso comício da direta. Então, as coisas só vieram a abrir e melhorar realmente lá em 88 com a Constituinte, né? Com a Constituinte. Bom, nós vamos passar ainda por esses assuntos de novo, mas eu gostaria de voltar lá no início nas suas primeiras composições. Em 1961, quando tinha 19 anos, você já começa a destacar-se como uma composição chamada que você nos disse há pouco, Pequena Peça em Mibequadro e Harmônicos, que utilizava os instrumentos construídos por você na sua residência, como você também já nos disse, e que, de fato, te coloca como precursor da música eletrônica no Brasil. Você pode comentar um pouquinho mais sobre essa peça? Essa peça, além de ter sido a primeira peça mista, digamos assim, porque eu uso os sons de piano, sons do gerador Dente de Serra e sons do Teremin. Agora, ela também tem um outro aspecto importante, porque foi feita numa época em que eu comecei a estudar a correspondência entre sons e as cores, porque na minha juventude, lá pelos 16, 17, 18 anos, não vou usar a palavra sofrer, eu não sofria de sinestesia, eu, às vezes, tinha alguma, vivia alguns fenômenos de sinestésia. Olha que coisa que nunca, sob o ponto de vista médico, eu nunca descobri o que passava, o que acontecia comigo. ouvir músico, ouvir sons, via cores. E isso começou a me fascinar. Quando chegou lá em 1960, 61, 62, eu comecei a desenvolver um projeto, um estudo com relação a isso. E quando eu comecei a fazer o curso de Física na FNFI, Faculdade Nacional de Filosofia, eu observei que nos livros de Física, quando falam em cores, usam como unidade de medida o angstrom, e não o hertz. Porque o hertz, para você falar em frequências das cores, você tem que usar um número de 40 dígitos. não é? Vou falar em hertz. Então, os livros sempre usam a unidade angstrom, que é o comprimento de onda, é o inverso da frequência. Então, eles dizem, a luz azul tem 400 angstrom, 600 angstrom, 400 angstrom, etc. E eu comecei a pensar, existem sonhos que a gente não é capaz de reproduzir, mas é capaz de imaginar. Por exemplo, quando eu penso, quando eu tento cantar oitava, a oitava seguinte, eu não posso cantar, mas eu imagino. Aí eu comecei a pensar, será que as cores não seriam uma oitava inaudível de sons audíveis? Aí, para isso, o que eu fiz? Eu calculei as frequências das cores. Peguei a quantidade de angstrom do azul, inverti, calculei na mão, não havia uma máquina de calcular, o máximo que tinha era a régua de calcular, mas eu fiz tudo na mão, calculei as frequências das cores. E verifiquei nesse cálculo, o lá com 440 ciclos, a oitava seguinte é duas vezes 440, a oitava seguinte é três vezes 440, e assim por diante. e assim eu cheguei a qual cor corresponde que seria equivalente à oitava inaudível de um som áudio, de um som. Cheguei à conclusão assim, que o azul, que a nota ré corresponde ao azul, a nota dó corresponde ao verde, não é? e assim por diante, não é? Que incrível, mas... E na época eu escrevi um texto e aconteceu uma coisa interessante, eu escrevi um texto intitulado a correspondência emções às cores e escrevi num concurso promovido pelo CNPq jovens cientistas, prêmio jovem cientista, que não ganhei. aí quando chegou em 65, 66, que eu fui fazer o mestrado no CNPq em física, mestrado que eu não conclui, tive aulas com alguns professores que eu soube tinha, tinha o estado no júri daquele concurso, não é? E conversando com um deles, o físico, o professor Jacques Danon, o Jacques Danon me contou que o meu trabalho correspondente emções de cores estava entre as finalistas, mas que a maioria resolveu não premiar porque no final desse trabalho eu entrava em assuntos místicos, falando em ondas cósmicas, etc, entrando num misticismo que os físicos não gostaram. só 20 anos depois é que eu vim a publicar esse trabalho num livrinho cortando essa parte final mística, não é? Só com a parte científica. Pois, enfim, essa minha peça, pequena peça, para mim, B4, de harmônicos, eu uso justamente a minha teoria de corresponder de sessões de as cores. O mi corresponde ao violeta e nessa peça eu uso a nota mi em várias alturas, em várias frequências, inclusive no infração, ritmo, não é? Pegando uma nota mi produzida pelo piano ou pelo gerador de onda dente-serra gravando e diminuindo a velocidade da fita à metade, chegando ao ritmo, ao ritmo, ou seja, um mi grave ou que com velocidade diminuída duas vezes no gravador de fita chega ao ritmo, inclusive eu cheguei a escrever algumas peças para canto e piano, piano solo e violino em que o andamento metronômico eu dava com o nome de nota. Em vez de dizer semínima igual a 60, eu escrevia semínima igual a mi menos 3, a mi menos 4. Por que um tom? Tom. Então a gente usa numerar as notas lá 3, lá 2, lá 1, lá menos 1, lá 0. Se a gente for ao lá menos 1, lá menos 2, lá menos 3, lá menos 4, vai chegar ao ritmo. Ou seja, o ritmo é um elemento intrínseco ao som. O som já tem ritmo. Fascinante, maestro. Então, vamos escutar agora a pequena peça em B-quadro e harmônicos realizada em 1961, considerada a primeira composição musical brasileira a utilizar instrumentos eletrônicos. em B-quadro O que é isso? 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 em 2010? O que é isso? 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 O que é isso?